O Carinhação acompanhando aqui a posse do Presidente Teinho na Câmara dos Padre Vereadores de Caraúba A gente começa com o Presidente, o Presidente foi eleito aí por maioria Foi impostado agora há pouco, com a presença de várias autoridades A família também esteve presente, isso é importante A família, os amigos estarem presentes, uma forma de apoiá-lo Para esse BN que se aproxima exatamente de 23 e 2024 É isso aí, é bom dia e parabéns Bom dia a todos que fazem o Carinhação Bom dia ao público que tem nos acompanhado É verdade, Mário Valdeu Nós temos a gratidão de poder estar aqui E contando com o apoio da nossa família Porque o mais importante, é a base de tudo É a família A gente, quando tem uma família unida A gente tem mais êxito na nossa vida Então é momento de agradecer Agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade Através do Poder Legislativo Eu poder estar contribuindo com algo mais Para o desenvolvimento do nosso município Juntamente com o Poder Executivo Na pessoa do Prefeito Silvano Quero aqui dizer a todos os caralbenses Que essa casa vai estar sempre aberta Para ouvir os anseios da sociedade Que a gente possa, juntamente com o Poder Executivo Que a gente possa encontrar soluções Para que possamos atender toda a necessidade Da população de Caraúbas Você é uma câmara harmoniosa? Com certeza, sem dúvida Aqui, aos debates, vai acontecer naturalmente Porque faz parte do Poder Legislativo Mas tenho certeza que meus colegas Que já estiveram aqui e conduziram esta casa Sabe do compromisso que nós temos Sabe da transparência E não vai ser de forma diferente Vai ser uma casa comprometida Com o bem maior da sociedade O bem maior da população de Caraúbas A bancada da situação e oposição Vai haver, exatamente, o mesmo tratamento? Com certeza Não podemos tratar de forma alguma Ninguém de forma diferente Todos são iguais Todos têm os mesmos direitos E esse direito será garantido Na minha pessoa Porque não vejo A gente fazer um trabalho de forma diferente Você foi bastante prestigiada a sessão Inclusive com a presença do próprio prefeito Silvano Essa presença aqui Vem fortalecer exatamente Esse seu mandato com o presidente Como é que você recebe essa visita Esse convite aceito do prefeito Silvano Aparecer a associação de sua posse É importante a presença do prefeito Porque é uma pessoa muito cobrada Uma pessoa que tem Que sabe das dificuldades que enfrenta E ele também precisa estar em harmonia Com esta casa E só tenho a agradecer pela presença E dizer, reforçar ele Que esta casa vai estar sempre aberta Para que a gente possa encontrar soluções Para atender a necessidade do povo Muito obrigado, está certo Sucesso aí na sua gestão Até 2024 Sucesso tem a toda a equipe também Aqui da Câmara Municipal Eu que agradeço a oportunidade Agradeço ao Carerinhação Quero também aqui desejar A toda a população de Caraúba Do município Que tenha um ano cheio de muita paz Muita luz Que a população tenha dias melhores Diferente do ano que passou Porque encontramos muitas dificuldades Vimos se recuperando de uma pandemia Espero que em 2023 Seja um ano próspero De paz, de saúde para todos Muito obrigado, Teinho E o presidente da Câmara Municipal De Vereadores aqui de Caraúbas Marival Alcântara Direto da Posto E o presidente Para o Carerinhação Integrando o Cariri E o presidente E o presidente E o presidente E o presidente